Fala galera, tudo bem? Beleza? Eu sou o FactorsGaming para mais vídeo. Bom galera, como vocês estão vendo aí na imagem e no título, estou à procura de uma intro 2D. Por quê? Porque aquela meia intro antiga, já faz muito tempo já e como o canal está crescendo, estou vendo que tem vários inscritos novos. Eu estou pedindo aqui se tem alguém que quer fazer uma intro para mim. Se eu tiver canal, eu divulgo o canal, não tem problema, mas eu estou pedindo aí um favor aos meus inscritos. Se alguém sabe ou quer fazer uma intro para mim, eu dou os créditos nos vídeos, se tiver canal eu publico, divulgo as redes sociais. Mas eu estou à procura de uma intro faz tempo e agora que o canal está crescendo, eu preciso de uma mesmo. Então, se você quiser fazer uma intro para mim ou puder, entre aí no meu WhatsApp que vai estar na descrição do vídeo. Então é isso, deixa seu like aí, acabou de sair um vídeo anterior falando sobre o grupo do WhatsApp. Então se você ainda não viu e está vendo esse vídeo agora, então deixa aí seu contato na descrição desse vídeo aqui também. Que eu vou estar adicionando você lá. E me segue lá nas redes sociais, no Twitter, inscreve-se aqui no canal, meta de like para esse vídeo é 6. Então é isso, curte lá, hashtag, hashtag FEC. Deixa seu like nesse vídeo aqui. É isso aí, valeu. Falou, FUIS, e até o próximo vídeo. E talvez daqui a pouco vai ter a nossa série Survival Builder, do Mind Builder. Então é isso, valeu, falou, FUIS, tchau.